Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolabe. Hoje, dando seguimento a nossa série de clássicos da eletrônica, vamos falar do famosíssimo diodo 1N quarenta e um quarenta e oito. Bom, essa é a nossa vedete de hoje aqui. Nós vamos entrar em detalhes aqui das especificações técnicas, como testar o diodo, algumas aplicações que ele é utilizado e fazer algumas provas práticas aqui no osciloscópio, ok, pessoal? O diodo 1N quarenta e um quarenta e oito, ele é um diodo de sinal de alta velocidade e é usado principalmente para retificação, comutação e proteção de circuitos. São tipicamente os usos desse diodo. Encapsulamento é o DO trinta e cinco, basicamente ele é uma cápsula de vidro com uma faixa designando o catodo, né? Esse aqui é um N quarenta e um quarenta e oito, ele é bem pequenininho. Ele é bem conhecido pela sua confiabilidade, baixo custo e um desempenho em alta frequência, sendo muito indicado para aplicações tanto digitais quanto analógicas. Ele é muito rápido, essa é a grande característica dele, a velocidade. Em termos de especificação, a gente precisa tomar cuidado ao utilizar o diodo rápido, porque normalmente quanto mais rápido ele é, as especificações elétricas são um pouco mais contidas. Então, a gente tem aqui uma tensão reversa máxima em torno de cem volts, sendo que o ideal de trabalho contínuo a setenta e cinco volts no máximo, uma corrente direta máxima de trezentos miliamperes, um tempo de recuperação reverso, a gente vai medir isso aqui, quatro nanosegundos, uma tensão direta típica, quando está conduzindo em torno de zero vírgula sete volts para uma corrente de dez miliamperes aproximadamente e uma potência máxima de quinhentos miliwatts, ok? Essas são as especificações principais do diodo. Embora ele seja comparado e frequentemente com um diodo também muito comum, que é o N quarenta zero sete, eles são bem distintos em termos até de função. O N quarenta e um quarenta e oito, ele é otimizado para trabalhar com sinais rápidos e baixa corrente e o N quarenta zero sete, a gente sabe bem, é um diodo de maior potência e usado para retificação com correntes maiores, né? Tá aí uma grande diferença. Com relação a questão histórica do desse diodo, ele foi introduzido como vários componentes que nós utilizamos até hoje na década de sessenta também e ele foi o grande substituto aí dos diodos de Germânio, que eram utilizados até então para aplicações em alta frequência, já que o silício normalmente oferece uma confiabilidade maior, tá? Ele é muito usado hoje em dia ainda em placas de circuitos eletrônicos, há mais de cinco décadas, a gente encontra inclusive versões SMD desse diodo, permanece bem relevante até hoje, sem grandes substitutos pra ele, ok? Um ponto a destacar aqui é o tempo de recuperação reversa, que é extremamente curto, o que torna ele muito útil para circuitos lógicos, onde a gente tem aplicação em alta velocidade, ok? Em termos de aplicações práticas, os circuitos mais tradicionais usando o N quarenta e um quarenta e oito é a proteção, por exemplo, contra polaridade reversa, muito utilizado nessa nesse tipo de circuito, onde o diodo evita a danos de reversão de polaridade, isso em baixa corrente, obviamente, né? Clamp de sinal, onde o N quarenta e um quarenta e oito às vezes usado em par, ele limita uma determinada tensão de sinal de entrada, tanto num semiciclo como no outro, fazendo um né? Um corte e ele vai conduzir quando ultrapassar aquela determinada tensão e mantendo a tensão limitada ali, como se fosse um zener, né? Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, permanece com a sua promoção de sempre dez placas dez por dez por cinco dólares, dupla face. Basta configurar aqui a cor de máscara de solda que você quer e alguns outros detalhes, escolhe o melhor frete, o país e o preço vai ser aplicado e a placa em poucos dias será remetida para a sua casa. Vale a pena, a qualidade é excelente como eu já mostrei aqui antes, ok? Vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse, voltando para o nosso vídeo. Um circuito de retificação rápida, quando você precisa retificar sinais de alta frequência, por exemplo, na detecção de sinais em amplitude modulada ou qualquer outro tipo de circuito que use frequências mais elevadas, ele vai trabalhar na retificação com esses sinais e os retificadores tradicionais não, não vão trabalhar tão bem, né? Digamos assim. O osciladores também, ele também pode trabalhar com osciladores como multivibradores estáveis, tá? Algumas das aplicações que você pode utilizar um N quarenta e um quarenta e oito. Com relação ao teste do diodo, muita gente já sabe, obviamente, mas pra padronizar aqui o nosso a nossa série aqui de componentes, nós vamos testar sempre todo e qualquer componente que a gente apresenta aqui, desde que seja possível, obviamente, né? Alguns componentes talvez não tenham possibilidade de fazer um teste direto no multímetro, mas a maioria que a gente vai mostrar sim, né? Então, basicamente o diodo a gente bota obviamente na escala de diodo pontas de um lado e do outro, ele deve conduzir no sentido e não conduzir no outro, então, aqui a ponta preta no anodo, a ponta vermelha no catodo, ele não conduz, porque eu tô polarizando reversamente, tá pessoal? Invertendo, ele deve conduzir ponta preta no catodo e ponta vermelha no anodo, tá lá conduz, mostrando zero vírgula cinquenta e sete volts na condução direta. Então, é só isso, se ele conduzir num sentido e não conduzir no outro, normalmente, ele vai estar em bom estado, ok? Com relação ao símbolo, a gente tem este símbolo padrão, em que onde eu tenho essa marca aqui, é o catodo e é uma parte aberta aqui do triângulo, é o anodo. No próprio componente, a uma listra geralmente ou laranja ou preta que indica onde é o catodo, tá? O anodo é o outro lado. Então, ele ficaria assim, o lado do anel fica pro lado da marca do símbolo e o outro lado aberto é o lado do anodo, é o lado que não tem anel. Então, esse é o símbolo clássico de diodos em geral, tá pessoal? Diodos retificadores, né? Os outros tipos de diodos especiais, Zener, Schottek e outros, eles têm símbolos diferentes, mas o diodo 1N4148, embora seja um diodo de sinal, ele também entra na categoria do diodo comum, o diodo de retificação. Então, ele tem o mesmo símbolo, ok? Agora, vamos ver o seguinte, o que que esse tempo de recuperação reversa aqui? Vamos fazer um teste no ossidoscópio e mostrar porque que ele é rápido, ok? Eu vou mostrar o seguinte, eu vou injetar uma onda quadrada na entrada dele, como se ele fosse retificar essa onda quadrada. O que acontece quando eu retifico uma onda quadrada? É uma onda que tem tanto o semiciclo positivo, quanto o negativo, né? Onda quadrada aqui é a parte positiva, aqui é a parte negativa. Se eu retificar, passar por um diodo, ele vai cortar a parte negativa, né? E vai ficar só essa parte aqui, né? Que vai se repetir sempre a parte positiva. A questão é que quando ele chaveia rapidamente do positivo pro negativo, repare que ele vai de zero a um determinado valor, mantém esse valor, depois ele cai a zero. Na verdade, ele cai uma tensão negativa igual. Então, por exemplo, aqui seria mais dois volts e aqui menos dois volts. Ele cai de mais dois pra menos dois volts num tempo muito curto. O diodo, se não for rápido, ele não vai conseguir recuperar e retificar aqui e zerar imediatamente, porque ele tem que cortar esse ciclo negativo, concorda? Ele não vai ser rápido o suficiente. Então, ele vai apresentar uma curva como essa. Ele vai, por exemplo, aqui dois volts, né? Dois volts e aqui menos dois volts. Ele vai de zero. Quando ele vai a menos dois volts, ele cai e aí ele começa a tentar fazer a retificação aqui, tem esse período de recuperação aqui até aí a zero. Esse tempo aqui é o tempo de recuperação reversa. Quanto menor esse tempo, melhor. Os de outros tradicionais, tem um um tempo de recuperação maior. Então, vamos dar uma verificada, vou colocar uma onda quadrada e comparar, por exemplo, um retificador comum e o N quarenta e um quarenta e oito pra gente ver como é que ele se recupera, ou seja, quando ele chaveia do positivo pro negativo, se ele consegue ser tão rápido a ponto de não ter um tempo muito grande aqui ou não, tá? em ponto, em termos de comparação. Daí você vai ver realmente a diferença de ter um N quarenta e um quarenta e oito em aplicações que exijam uma rápida resposta e um baixíssimo tempo de recuperação, ok, pessoal? Bom, pessoal, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um gerador de funções, uma frequência em torno de cinquenta kilohertz, dois volts pico a pico, o diodo vai sair aqui do gerador entrar no anodo do diodo, a saída do diodo eu vou ligar lá no osciloscópio, assim como os terras aqui do osciloscópio e do gerador. Vou botar um um resistor aqui de cinquenta ohms pra fazer a carga e também ficar compatível aqui com a impedância, casar a impedância com o gerador que também é de cinquenta ohms, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar uma forma de onda com um pouco mais baixo pra poder estender um pouco o tempo que fica no negativo a gente poder apreciar melhor o traço da recuperação, ok? Vou ligar aqui no osciloscópio a gente vai poder ver a forma de onda e aqui nesses conectores aqui é o entrada, a chegada do sinal que vem do gerador e aqui vai pro osciloscópio. Eu vou colocar um N quarenta e um quarenta e oito não, vou botar um diodo comum aqui um N quarenta zero sete pra gente só ver como é que é a curva. Aqui a entrada no anodo e aqui a saída para o osciloscópio. Ok. A o sinal positivo na forma de onda retificado, ok? Aqui foi quando ele desceu e aqui é o tempo de recuperação. Ele desce aqui no negativo e vai a zero. Eu vou mexer um pouquinho aqui pra gente ver melhor essa forma de onda, repara. Ele tem que ser assim, ciclo positivo, ciclo negativo, subiu e foi a zero. Esse tempo que ele levou aqui, essa distância, é o recovery time. Eu vou deixar nessa escala mesmo pra gente apreciar a diferença entre só abrir um pouquinho aqui, ó. A diferença entre os diodos, tá? Esse é um N quarenta zero sete. Vamos botar esse outro diodo um pouco mais rápido que é o SHK cinquenta e cinco, também é um retificador de potência. Vamos dar uma olhada nele. Tirar aqui, entrada no anodo e saída para o osciloscópio no todo. Olha como diminuiu o tempo. Ele teve um overchute aqui, mas não tem muito problema isso. E subiu rápido aqui, estabilizou, retificando. Quando ele foi pro semiciclo negativo, ele teve essa queda aqui e subiu rápido. Essa é uma subidinha relativamente rápida em relação ao outro. O outro tinha um tempo maior pra vir pro zero, né? Essa é a parte do semiciclo negativo que fica retificada, tá? Se eu diminuir aqui, você vai ver que são várias ondas, né? Quadradas ali, só que eu fiz um um DUT cycle menor pro semiciclo positivo, justamente pra gente apreciar melhor aqui esse tempo. O tempo que fica negativo é esse aqui da linha reta, só que tem aquele pico ali, né? Esse pico aqui que é o tempo de recuperação. O ideal, o diodo ideal seria baixar até zero e continuar no zero, tá? Agora vamos botar o nosso componente clássico de hoje, que é o N quarenta e um quarenta e oito. Sem alterar nada, vou colocar aqui a entrada no anodo e a saída para o osciloscópio no catodo. Repara só. Vou botar aqui, aumentar aqui pra gente ver. Ele praticamente não caiu no negativo. Eu vou ter que abrir aqui, abrir mais e ver que ele praticamente dá um uma subidinha aqui, vai aqui embaixo um pouquinho, quase nada e já vai pro zero, tá? Tô expandindo bem aqui, aumentar aqui bastante, ó, pra gente ver o pico que ele dá. Olha, eu tô aqui numa escala mínima de dez milivolts por divisão, tá? A gente vê que vai aqui, ele tenta recuperar, ele faz uma espécie de ring aqui, esse ring pode ser até aqui da da fiação ou da frequência e vem aqui no negativo e rapidamente estabiliza para o zero, tá? Puxando aqui e melhorando aqui a frequência, ó, praticamente nada. Se eu voltar tudo aqui, ó, você vê a parte zerada e a parte positiva, né? A parte que ele não retifica a parte que a gente fica, sendo que a parte do recovery é só esse pontinho aqui pra baixo. Quase nada, vou deixar nessa mesma escala e voltar pro um N quarenta zero sete, sem mexer na escala, só atitude de comparação, tá? Um N quarenta zero sete. Ó lá, não mexe na escala, olha o que aconteceu. Saiu daqui da, foi tão grande aqui o pico negativo que eu tenho que puxar. Ele foi lá embaixo e aí demorou a voltar aqui pro zero. Ok, pessoal? Então, fica comprovado aí que o nosso um N quarenta e um quarenta e oito tá vivo até hoje, depois de cinco décadas aí de criado, porque ele ele tem um um ótimo tempo de recuperação, ele é muito rápido, muito veloz, embora ele não trabalhe com tensões tão elevadas, mas considerando que pra trabalhar em alta velocidade eu não trabalho normalmente com tensões altas, então cem volts ou até setenta e cinco volts é bastante razoável e as correntes também são baixas, até trezentos miliamperes, isso não inviabiliza o uso dele pra tratar sinais. Geralmente sinais eu trato antes dos das etapas de potência, então ali eu preciso tratar o sinal com a melhor resposta possível, com o menor atraso possível, menor tempo de recuperação e por aí vai. Inclusive, por exemplo, quando você usa ele como aquele diodo flyback que vai proteger eh circuitos de carga indutiva, é bom que ele tem uma resposta rápida ali, quanto mais rápido, melhor o efeito, justamente nesse momento em que você tem um pico eh induzido de polaridade reversa que pode danificar o seu elemento chaveador, um N4148 ele vai ser rápido o suficiente para proteger ali o circuito. Talvez um diodo retificador comum em algumas situações ele nem fosse suficiente pra fazer a proteção necessária. Ok, pessoal? Então, é isso aí que eu queria falar aí sobre mais esse clássico da eletrônica, diodo de sinal um N4148, espero que vocês tenham gostado aí desse componente, de conhecer mais detalhes aí desse componente que nós tanto utilizamos, se gostarem, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço. E aí 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 E aí